O trono sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando. Deus reunido com seu povo, alfa, omega, Cristo, Filho. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor, Jesus. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem. Senhor Jesus, ansioso espero a Tua volta. O grande dia em que Tu virás, então subiremos, contigo estaremos. Para sempre, aleluia, maranata, Cristo, Filho, Mestre. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor, Jesus. Maranata, Cristo. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, alfa. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Digam obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Nosso Deus é bom em todo o tempo. E Ele continua fazendo coisas lindas.